Olá, pessoal! Agora faremos as mãos do gnomo. Para isso, vamos precisar duas bolinhas de 12 gramas. Aqui seu 11,9, mas tá bom. Ou, para quem não tem a balancinha, duas bolinhas de 2,5 centímetros. Bolinha perfeita, né? Sem rachadura, sem bolha. Depois, nós vamos afinar um dos lados, que é o punho, e achatar a parte que sobrou. Assim. A parte mais grossa, assim, que ficou mais gordinha, né? Nós vamos cortar o dedão. Quando nós fizermos a mão direita, a gente corta aqui o dedão. Quando fizer a mão esquerda, você corta para esse lado o dedão, tá? Para não confundir, porque senão a gente acaba fazendo as duas mãos para o mesmo lado. Arredonda aqui, no meio, assim. E arredonda o dedão. Afina nessa parte que sobrou. Afina mais. Dá para perceber que tem alguém aqui? Afina mais aqui. E aqui a gente desce, ó, o dedão. Daí, ele pode ficar assim, né? Para baixo, assim. Ou, se vocês quiserem que ele esteja segurando alguma coisa, faz assim, ó. Crie uma, ó, assim. Que daí, quando a gente virar assim, ele vai estar segurando alguma coisa. Então, deixa bem redondinho aqui, que é a nossa parte aqui da mão. E os dedos a gente vai cortar, ó. Meio. Eu deixo um pouco maior esse aqui, porque eu vou esticar ele um pouco mais. E esses aqui. Pronto. Arredonda. A gente faz como o do pé. A gente afasta aqui, ó. Afasta, afasta. Passa a esteca agulha aqui e cria uma valinha. Passa a esteca agulha aqui. Cria uma valinha. Vai pra lá e pra cá. Cria uma valinha. E arredonda os dedos. Nesse também eu gosto de deixar botudinho aqui na ponta. Uma bolota. Uma bolota. Na ponta dos dedos. O punho a gente dá uma afinada, não muito. Aqui nessa parte também a gente vai afinar um pouquinho. Como eu gosto de deixar mais grossinho, como eu disse, mais bolotinho aqui na ponta do dedo, eu faço assim, ó. Pra ficar mais uma bolotinha na ponta do dedo. Todos eles. Todos eles. A mão também, ela tem um gordinho aqui, né? E aqui. Caso a gente não consiga fazer com a própria massa que já tem, pode-se acrescentar uma massa e fazer. Ela pode-se fazer um enxerto, né? Porque é bem gordinha essa parte aqui, ó. Então, eu molhei um pedacinho de massa, por exemplo, vou botar aqui e fazer um enxerto. O ideal de fazer enxerto é quando já tá meio seco a mão, né? Que a mão já tá seca e você faz esse enxerto, não fica emenda, não fica nada. Porque agora, com ela molhada, às vezes acaba amassando a parte que ficou boa. Então, eu só tô fazendo pra mostrar que é possível, né? Acrescentar depois. Mas o ideal é esperar secar um pouquinho pra fazer esse enxerto. Aqui embaixo, a gente, né, caso faz umas marquinhas, aqui em cima também. Bom, a gente levanta um pouquinho. E faz umas marquinhas aqui. As unhas. Opa, esqueci a marquinha daqui. Dedão bem pra baixo. As unhas. Aquela ferramenta mágica. Bem simples. Então, a gente faz a unha. E aí 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 Aqui pode deixar mais quadrada a mão aqui assim nesse cantinho. E aí E aí vocês podem trabalhar os dedos, né, colocando pra baixo, ou segurando, ou fazendo algum gesto. Ui Ó Que a gente segura tão delicadamente pra não esmagar que deixa cair, né? Aí vocês deixam na posição que queiram a mão aqui depois dentro da mão precisa arrumar bem, porque ela vai aparecer, né? A não ser que ele esteja segurando alguma coisa. Mas é isso aí, gente, ó. Muito simples e rápido de fazer. E nós temos que acrescentar a nossa estrutura. Estrutura Novamente Lembrando que eu gosto de esperar secar um pouquinho Antes de colocar, tá? Então, eu até vou deixar secar, que a mão é mais delicada, né? E vou colocar uma que já está pronta, só pra... Temos que fazer as duas, obviamente, opa, acho que eu coloquei a mão errada aqui. Ó Está pronta essa parte do nosso gnomo com os pés e as mãos. Na próxima aula, então, será a tão esperada cabeça do gnomo e, pra isso, vamos precisar de uma bola 40 com cola, tá? Ou molhada, que dá pra molhar também, que adere o biscuit, mas eu prefiro passar cola, que daí não altera a massa. Ok? Até mais! Tchau! 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 Tchau!